Bom, pessoal, nós estamos aqui na captação do Rio Almada. Eu estou impressionado com o que eu estou vendo, porque é algo inacreditável. Sinceramente, eu vim e conheço isso aqui. Eu estou aqui há mais de 10 anos rodando a região. E aqui é onde se capta água para Itajuripe. Hoje, é o que nós temos aqui, ó. Esse é o Rio Almada. É inacreditável, gente. Porque, inclusive, o Jean amigo falou agora há pouco, o vereador, que veio aqui há menos de um mês e ali estava a 3 metros aquela bomba. O rio não corre mais. Não tem uma gota de água para se beber na cidade. E nós estamos correndo aqui, quanto tempo, para tentar viabilizar uma possibilidade de se buscar lá mais adiante. A 12 quilômetros daqui, nosso responsável pela Sarai. E a gente vai buscar e está faltando agora uns tubos. Nós estamos indo amanhã na sebe, ver se a gente consegue resolver isso. Fazendo a captação amontante, quer dizer, rio acima, 2 quilômetros, onde o rio, o trecho do Rio Almada, nesses 2 quilômetros acima, ainda recebe água de alguns ribeirões, afluentes. Portanto, ainda tem um fluxo melhor de água. Na realidade, houve aqui uma conjunção de fatos que terminou causando essa calamidade. Inacreditável, porque não tem água nenhuma na cidade. Zero? Zero. São 18 mil pessoas, dependendo de abastecimento por carro-pipa, que tem que andar 36 quilômetros para levar água à população. Você, qual a sua avaliação é que essa situação se deu em função de dados históricos, né? Sem dúvida. Se o senhor pegar os dados históricos, geográficos, engenharia, você não vai encontrar semelhante a essa tragédia aqui ambiental. Nunca teve uma seca também dessa, né? E desmatamento. Os ribeirões, os córregos, que alimentavam o rio, foram todos extintos por desmatamento, para extração ilegal de madeira e também para fazer pasto. E o resultado dessa colheita que nós estamos fazendo hoje, nós, em caráter preventivo, nós fizemos um estoque de água ainda naquele pequeno remanso que tem ali na feira. Esse remanso foi feito à base de marreiro. Esses dias agora também? Há seis meses nós trabalhamos para secar aquela água ali, que é nosso estoque de segurança, que ainda permite distribuir água à população em baldes, na estação de tratamento. Então, ali é nosso estoque de segurança. A captação ficou aqui. Essa é a captação. Zerou também, não tem mais nada. Ali no estoque de segurança está ali, e a captação está inviabilizada. Não pode mais distribuir água pelos campos. A água que nós temos é para distribuir ou em carro-pipa, ou em pequenos recipientes que a própria população vai buscar nas estações de tratamento. Isso é um transtorno na vida das comunidades. O governo do estado está tentando aí ao máximo agilizar as ajudas com perfuração de cano, de fósforos, a vinda de carro-pipas, tanques, tanques, para ser instalados nos bairros. Exatamente. Isso foi solicitado. Vamos trabalhar para a gente conseguir resolver isso com mais rapidez. Valeu, irmão. É uma situação muito desgastante. Amanhã pela tarde você vai estar lá na SEB. Tomara que a gente saiamos de lá com, pelo menos com essa tubulação, para fazer a salidação com a captação a dois metros e... Dois quilômetros e meio. E aí nós poderemos finalmente trabalhar em regime de rodízio, quatro dias sem água e um com água, até para poupar o novo local da captação. Porque nesse regime de chuva, se nós explorarmos ele diariamente, ele também se esgotará. Então é preciso trabalhar em rodízio, as semelhantes que outros municípios estão fazendo. O prefeito de Joajão está aqui também, os vereadores, vários secretários, a visita que nós estamos fazendo aqui. É algo inacreditável. Então fica aí. Vamos trabalhar para resolver, mas independente de responsabilidade de governo, nós vamos fazer aqui, agora em fevereiro, uma discussão ambiental. Chamar para cá a SEMA, chamar os secretários de meio ambiente de toda a região. Porque não é só daqui esse problema. O maior problema está aqui. Mas nas outras cidades que nós estivemos de ontem para cá, Jussari, Barro Preto, Itabunda é um caos. Então precisamos sim, além de todas as intervenções de governo, de município, de governo do estado, de governo federal, ter também uma integração com a sociedade para que a gente comece a discutir como conviver com essas dificuldades. Como é que a gente vai tratar daqui para frente? Água. Porque, pelo que eu estou vendo, nós precisamos recuperar as nascentes, recuperar o meio ambiente e ter um melhor convívio a partir também de uma educação ambiental. Valeu.